Olá, alunas e alunos do Ensino Médio da Escola Cultura Viva! Tudo bem com vocês? Segue tudo calmo, tudo tranquilo? Eu sempre pergunto, espero muito que sim, e me respondam, tá? Precisando, estamos aqui, tudo continua do mesmo jeito, só falar. Pessoal, como é que é que tá a produção dos vídeos aí? Estão tranquilos? Estão conseguindo? Já pensaram? Já estão fazendo? Alguém já fez? Qualquer dúvida, me procurem, tá? Se atentem aí, quem tá goiando e não tá sabendo ainda, assistam os vídeos anteriores, se informem aí com os colegas, tá? Pra gente começar a produzir, eu vou lançar lá no Google Sala de Aula a data limite pra postar, pra que haja tempo de eu assistir, avaliar, dar um retorno pra vocês, tá bom? Então, fiquem atentos aí, qualquer coisa, falem comigo. Pessoal, a gente veio nos vídeos anteriores aí falando um pouco da história do teatro, de algumas obras no mundo todo, né? Pegamos aquela historiografia primeiro mais tradicional, falando do teatro na Idade Antiga de Grécia, Roma, aí depois passando pela Idade Média, o Renascimento, né? O Teatro Renascentista, pegando mais essa linha de uma visão mais europeia, depois eu quis abrir isso pra outros olhares, né? Pra sair dessa questão eurocêntrica, fomos pra África, né? Conversamos um pouco sobre algumas regiões africanas com os grius, né? Isso, falamos um pouquinho da América Latina, do Brasil, né? Eu falei pra vocês, a gente teve um vídeo sobre o teatro brasileiro, né? Um resumo da história do teatro brasileiro, desde sua origem até o teatro contemporâneo, passando por aquele momento do Teatro Arena, do Augusto Boal, né? Um momento fortíssimo, importante pra história do teatro brasileiro. E aí eu quero agora me atentar a algumas obras, vou trazer pra vocês algumas obras latino-americanas, também de fora do Brasil e nossas aqui, né? Como partes da América Latina que somos, né? Isso, sempre bom lembrar. E vou trazer de alguns outros países também, alguns textos legais de autores argentinos, chilenos. Ah, que legal, meu celular que eu deixei aqui falou. Aqui estão alguns resultados de algumas pesquisas. Ele tá me escutando, eu não tô achando que eu quero falar com ele. Deixa eu tirar o som aqui, que coisa não... Enfim, então galera, hoje eu quero trazer pra vocês, falar um pouquinho de uma obra que se chama Morte e Vida Severina. Talvez alguns de vocês conheçam, ou muitos de vocês conheçam. Não sei se vocês já estudaram na disciplina de literatura ou estão estudando. Morte e Vida Severina é um poema do João Cabral de Melo Neto, que é um poeta brasileiro, nordestino. Tanto João Cabral de Melo Neto quanto Morte e Vida Severina, super premiados no Brasil, fora do Brasil. Morte e Vida foi premiada já no Festival da França. É uma obra grandiosa, mas mais importante do que ser grandiosa, no sentido de ser conhecida no Brasil e fora dele, e de ter sido premiada e tudo mais, é a intensidade, a força, a potência que tem essa obra. É uma obra incrível, é uma obra belíssima, muito bonita, muito forte, muito provocativa, muito intensa, que eu queria muito, 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 muito que vocês lessem. Seria muito bacana se vocês lessem, galera, de verdade, é, eu tô falando assim, com muita sinceridade, não é só o que tem que fazer, não, seria muito legal. É uma obra super atual, super atual. Ela foi escrita na década de 50, né, ela foi escrita e publicada na década de 50, mas se eu não contasse isso pra vocês, caso vocês não conheçam, e falasse que é de 2020, infelizmente ia parecer que é, infelizmente, infelizmente que eu digo porque ainda é atual, ainda é relevante e é real o que tá ali na obra, né, falando dos retirantes, dos sertanejos do interior do Nordeste que saem do sertão, da seca, em busca de uma vida melhor ou menos pior, e aí fala de fome, fala de miséria, fala de morte, fala de miséria, né, dessa imensa desigualdade social, né, causada pela falta de oportunidades, pela má distribuição de renda e de oportunidades em geral, né, por falta de justiça social, né, então fala muito disso, fome, miséria e morte, o tempo todo é morte. Tem a vida também, né, que é morte e vida, se ver ainda, que depois vocês vão entender, não vou explicar tudo aqui agora pra não perder a graça, mas falando da morte, que é da seca, que é da violência, que é da miséria, que é da fome, que é da falta de trabalho, que é da falta de oportunidade, que ainda é real e presente e forte na história de uma das histórias, né, de um dos pontos difíceis da história do Nordeste, até hoje, até hoje de hoje, então ela é muito atual. E, galera, é um poema, é uma peça de teatro, porque ela foi adaptada, você pode ler como uma peça, como um poema, é um poema, ele tem a estrutura lírica, né, é lírico, mas é dramático, é um poema dramático. Então, assim, foi adaptado para o teatro, né, primeiramente foi apresentado no Nordeste mesmo, depois saiu ganhando o Brasil inteiro, o Chico Buarque de Holanda, compositor, músico, cantor, foi convidado para musicar alguns trechos do poema, porque o poema é dividido em vários trechos, né, da narrativa, é um poema de gênero narrativo, né, em que o Severino, o Severino, que é o protagonista, o personagem principal, que, na verdade, representa um dos Severinos, que são todos os Severinos, iguais em tudo na vida, né, que saem do sertão, que querem ir para a capital, para o litoral, para melhorar a vida. Então, é um Severino, mas que representa todos os Severinos, né, do sertão que sofrem. E aí ele vai narrando essa história, né, do gênero narrativo, então tem monólogos em que o Severino está narrando a própria história, tem alguns diálogos do Severino com outras personagens que vão surgindo ao longo da história, ao longo do poema, e alguns diálogos que ele escuta também entre outras personagens. E aí foi adaptado para o teatro, e o teatro fez montagens com o poema na íntegra, né, com ele mantendo a rima, mantendo a métrica. O poema foi só adaptado para os palcos, para o teatro, e alguns trechos foram musicados pelo Chico Buarque, de Holanda. Inclusive, aqui embaixo, eu deixei um link para vocês de um vídeo no YouTube, que é uma montagem da Globo, que tem esses trechos cantados, que foi o Chico Buarque que musicou, e tem a obra aí na íntegra, nessa versão aí, que é muito bacana, muito bonita, eu queria que vocês assistissem. Mas, antes de assistir, assistam, que é muito bom, é muito bom, é muito bonito, é muito forte. Mas, antes de assistir, leiam, leiam. Eu mudei um outro link aqui embaixo, que eu botei aqui, do site do Instituto Federal, que tem um linkzinho ali para baixar em PDF. Faz assim, abriu ali, clicou no link escrito lá, Morte e Vida Severina, vai baixar já direto, sem problema nenhum, em PDF, no celular de vocês, notebook, computador, enfim. E leiam, cara, tá lá o poema na íntegra, assim, quem gosta de poema, quem gosta de teatro, vai se apaixonar, quem não conhece, né, porque muitos de vocês já devem conhecer. E quem não gosta muito, não é muito ligado às artes, poesia, teatro, cara, vai se encantar, eu acredito. Porque, assim, qualquer pessoa que tem um mínimo de sensibilidade por sermos humanos, se identifica, sofre, é tocado, é provocado, porque é uma obra muito forte, sabe? Então, leiam. Eu estou com o meu celular aqui, que até apitou e atrapalhou o meu vídeo aqui, porque eu queria ler a introdução para vocês, um trechinho, falar um pouquinho sobre a obra, e depois fazer o convite, porque eu já fiz, na verdade, para vocês lerem e assistirem depois esse vídeo aí do YouTube. Eu estou com o telefone aqui, deixa eu abrir aqui. O início do poema, que pode ser peça de teatro também, que foi adaptado, mas manteve a mesma estrutura original do texto do João Cabral de Belo Neto, começa com o retirante, explica ao leitor quem é e a que vai. Tem uns subtítulos em cada parte do poema, e eu vou ler para vocês aqui, tá? Começa assim. O meu nome é Sivirino, não tenho outro de pia. Como há muitos Sivirinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Sivirino de Maria. Como há muitos Sivirinos, com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do Finado Zacarias. Mas isso ainda é disposto. Há muitos na freguesia, por causa de um tal coronel, que se chamou Zacarias, e que foi o mais antigo senhor dessa Sesmaria. Como então dizer quem falo, ora vossas senhorias? Vejamos. É o Sivirino, da Maria, dos Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda é disposto. Se ao menos mais cinco havia com o nome de Sivirino, filhos de tantas Marias, mulheres de outros tantos de afinados Zacarias, vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia. Somos muitos Sivirinos. Iguais em tudo na vida. Na mesma cabeça grande, que acusta que se equilibra. No mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas. E iguais também, porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos Sivirinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual. Mesma morte Sivirina. Que é morte que se morre de velhice antes dos trinta. De emboscada antes dos vinte. De fome um pouco por dia. De fraqueza e de doença, que é morte Sivirina, ataca em qualquer idade. E até gente não nascida. Somos muitos Sivirinos, iguais em tudo e nascindo. A de arrebentar estas pedras, suando-se muito em cima. A de tentar despertar terra sempre mais extinta. A de querer arrancar alguns roçados da cinza. Mas para que me conheçam melhor, vossas senhorias, e melhor possam seguir a história de minha vida, passo a ser o Sivirino, em que vossa presença emiga. É uma apresentação, que a personagem fala quem é, para dar a introdução da obra. E a obra é toda assim, toda nessa mesma métrica, rimada, que vai levando a gente no embalo ali, e vai contando essa trajetória, desse retirante que sai da Caatinga, vai passando pelo Agreste, Zona da Mata, até chegar no litoral, até chegar na capital, Recife, a história se passa em Pernambuco, em que esse retirante vai buscando viver, buscando soluções para a sua vida, sobreviver, se alimentar, comer, vestir, ter condição de ter uma vida. E aí vem uma parte, logo depois, que logo no início da caminhada, ele já encontra dois homens carregando um difunto numa rede. Ele vai perguntando, de que aquele cara morreu, e aí descobre que é de emboscada, de bala, porque ou é de fome, ou é de bala, é a morte sempre presente. E aí passa primeiro por essa primeira morte, que fala da violência, e era um cara que não tinha nem muito território, era um pedacinho de nada, que ele plantava palha no meio das pedras, tudo com muita dificuldade, mas mesmo assim foi pego numa emboscada, mesmo assim foi morto, sabe? Vai falando um pouco disso. Não vou ficar lento, não vou ficar entrando em detalhes, porque eu quero que vocês leiam, e depois vão assistir o vídeo, senão ele vai perder a graça. Estou só mais ou menos estruturando para vocês entenderem. Depois vem uma parte em que o retirante, o Severino, ele se encontra com o Rio, o Rio Capibari, porque ele vai seguindo, e aí ele não quer se perder, então ele vai falando, ele vai comparando as cidades como contas de um terço, de um rosário, e as vilas como se fossem contas, a caminho de chegar no final lá, que seria o litoral, que seria o mar, que seria o Recife. Então ele vai brincando com isso, brincando não, ele vai construindo essa ideia de não se perder, comparando a cidade com as contas e tudo mais. Aí ele chega depois, numa cidade lá, numa região que mais uma vez tem um difunto sendo enterrado, aí começa a cantar as excelências com o difunto, e vai contando a história dele, mais uma vez mostrando a dificuldade, a miséria, a desigualdade social, de mais uma pessoa que morreu, vítima de toda essa opressão, de toda essa desigualdade, de toda essa crueldade da história, desses retirantes aí. E aí depois ele está num momento cansado da viagem, ele começa a querer interromper e procurar trabalho. Ele começa a ver que está muito difícil, ele começa a querer procurar trabalho para sobreviver, ver se ele se arranja ali pelo caminho e começa a procurar. E assim, é tudo, não tem oportunidade, tudo que ele aprendeu a vida toda, de roçar, mesmo com dificuldade, aquela terra seca, que quase não dá para plantar nada, não serve de nada, porque só tem morte, só tem, só se vê morte. E aí ele até encontra uma mulher na janela, durante o caminho que ele quer pedir, se ele não consegue trabalhar, se ele não consegue arrumar alguma ocupação, e ela fala que é só se for para a morte, só se for para rezar, se ele aprender a rezar, cantar as rezas, porque tudo que ele sabe de lavrar, e a bateria ficou fraca, peraí, voltou. E tudo que ele sabe de lavrar a terra, e tudo mais, ali não serviria. E ele vai seguindo a jornada, ele vai descendo. E aquela caminhada, sempre muito difícil, sempre muito puxada, até que ele chegue na zona da mata. Quando ele chega na zona da mata, começa um fio de esperança, porque aí ele vê aquela terra fofa, aquela terra macia, aquelas plantações de cana interminável, que ele vê cana, 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 até perda de vista, aquela terra verde fofa. E ele acha, olha, então não era mentira o que diziam, aqui vai ser mais fácil, para quem está acostumado a plantar, planta braba, no meio da seca, da terra, das pedras, isso aqui vai ser mais fácil de amansar. E aí vem aquele brilho nos olhos, aquela esperança que sempre, sempre tenta se manter, durante a caminhada. Só que aí ele chega lá, ele se encontra com os latifúndios. Vocês já devem ter estudado, e obviamente, em história, geografia, esses latifúndios monocultores, voltados para exportação, no caso da história da cana. Então, assim, é terra que não dá para trabalhar, que não cabe esse tipo de operário, não tem lugar para ele, ele não vai ser dono, ele não vai produzir, não tem espaço para agricultura familiar, para subsistência. São latifúndios que só pensam no dinheiro, o agronegócio, de plantar aquelas terras imensas, tudo voltado para exportação, de uma única cultura, que não mata a fome, que não resolve o problema interno, da sociedade que precisa. Enfim, eles se encontram com esse problema da reforma agrária, a gente pode falar nisso, dessa falta de reforma agrária, de ter essa divisão correta das terras justas, que vem desde a época da colonização, desde a época da invasão dos portugueses, enfim, a história é longa, vocês conhecem, estudam em história aí. Então, eles se encontram com esses latifúndios, e aí, quando vem aquele ar de esperança, mais uma vez, é um enterro, é uma morte, é o funeral de um lavrador, e aí tem um trecho, que eu vou ler para vocês, que é essa parte, que é muito bonita, que inclusive, é uma das partes mais famosas das músicas do Chico Buarque em cima dessa obra. Inclusive, esse trecho aqui, o Chico Buarque até gravou em alguns discos, separado da obra Morte e Vida Severina. É um trecho do poema do João Cabral de Melo Neto, que o Chico musicou para essa obra da peça teatral Morte e Vida Severina, mas que ele também gravou esse trecho separado em alguns discos, e que está aqui, obviamente, no poema, que eu deixei para vocês aqui. Eu vou ler esse trechinho para vocês também, É assim, Essa cova em que estás com palmos medida é a cota menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo, nem fundo. É a parte que te cabe neste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida. É a terra que querias ver dividida. É uma cova grande para teu pouco defunto, mas estarás mais ancho que estavas no mundo. É uma cova grande para teu defunto parco, porém mais que no mundo te sentirás largo. É uma cova grande para tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. Viverás e para sempre na terra que aqui aforas, e terás enfim tua roça. Aí ficarás para sempre, livre do sol e da chuva, criando tuas saúvas. Agora trabalharás só para ti, não ameias, como antes em terra alheia. Trabalharás uma terra da qual além de Senhor serás homem de eito e trator. Trabalhando nessa terra, tu sozinho e tudo em pretas, serás semente, adoro, colheio. Trabalharás numa terra que também te abriga e te veste, embora cumprindo o Nordeste. Serás de terra tua derradeira camisa, te veste como nunca em vida. Será de terra tua melhor camisa, te veste e ninguém comissa. Terás de terra completo agora o teu fato e pela primeira vez sapato. Como és homem, a terra te dará chapéu, fosses mulher, chale ou véu. Tua roupa melhor será de terra e não de fazenda, não se rasga nem se remenda. Tua roupa melhor te ficará bem singida como roupa feita medida. Esse chão te é bem conhecido, bebeu teu suor vendido. Esse chão te é bem conhecido, bebeu o moço antigo. Esse chão te é bem conhecido, bebeu tua força de marido. Desse chão és bem conhecido, através de parentes e amigos. Desse chão és bem conhecido, vive com tua mulher, teus filhos. Desse chão és bem conhecido, te esperas de recém-nascido. E aí continua, ele vai embora. Esse trecho é maior, é a música do Chico para um pouquinho antes, depois ele continua falado mesmo. Enfim, e eu não vou ler tudo para não estragar a graça para vocês. Então, sempre muito forte, muito intenso, traz essa questão dessa desigualdade dos latifúndios e ele procurando um pedacinho de terra para a sua própria sobrevivência, ele não consegue. E aí ele vai seguindo, vai descendo e ele quer apressar logo o passo para chegar logo no Recife, para chegar logo no litoral, para ver se ele chega num lugar melhor. E quando ele chega no Recife, ele escuta uma conversa entre dois coveiros que fala da quantidade de mortes, a quantidade de violência e de falta de esperança que ele também encontra na capital. E aí é a hora que vem aquele baque, né? Ele sai do sertão, atravessa aquele caminho enorme para chegar na capital, chega lá e percebe que é morte, que é miséria, que é desigualdade social, que é falta de oportunidade, que é falta de emprego, que é fome. E aí ele dá aquela destruída mesmo, né? E aí ele pensa que aí eu não vou ficar entrando muito em detalhes para não estragar a graça de vocês. Ele chega do cais ali do Capibaribe e começa a pensar em tirar a sua vida. Que ele percebe que o que ele estava acompanhando desde sua saída até o Recife, que era o seu próprio enterro. Só que ele chegou adiantado, que ele ainda está vivo e que ele queria adiantar para aquela morte que já era garantida. Então, ele quer tirar a vida e aí ele encontra com o mestre Carpina, que é um trabalhador, um morador ali dos mangues ali, daquela região do Caes, ali de Recife, e começa a conversar com ele. Aí eu não vou contar a conversa, né? E são perguntas muito fortes que o Severino vai fazendo, sabe? Com essa questão de suicídio, de abreviar a vida com tanto sofrimento, com tanta... E é coisa pesada, né? Não é qualquer sofrimento, é fome. A gente não tem dimensão do que é isso, né? Nós aqui, que estamos falando aqui, vocês aí do Ensino Médio e eu aqui, a gente não tem dimensão do que é passar fome, né? Do que é estar aquele dia e você não sabe se vai ter o que comer, que horas que vai ter o que comer e não tem oportunidade, e não tem acesso. então, assim, é uma discussão muito pesada e ele começa a fazer muitas perguntas para o Mestre Carpina que tenta responder, que tenta ajudar e é um diálogo muito forte, muito intenso, muito bonito que eu não vou ler para vocês, que é importante que vocês leiam depois. E não vou contar o final também, né? Que acontece depois. Não que a obra seja importante você não saber o final, você pode saber o final. O importante é a obra inteira, você se deliciar, se emocionar com o caminhar da leitura durante todo o poema, durante toda a peça de teatro. Mas eu não vou contar o final também para não estragar, né? Obviamente, a brincadeira. Que aí ele chega lá no Recife, começa a conversa com o Mestre Carpina, aí ele quer pular da ponte, ele quer tirar a vida, começa um momento bem pesado, bem intenso, que eu não vou contar o final para vocês, para vocês lerem. Então, galera, leiam primeiramente o link aí embaixo do PDF do Morte e Vida Siberina, assistam depois o vídeo do YouTube, tá? É muito bacana também, muito bom. E depois a gente conversa mais sobre essa obra aí, Morte e Vida Siberina, do João Cabral de Melo Neto. Beleza, galera? Beijinho no coração de vocês, se cuidem e até a próxima. Valeu! E aí,